Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje vou mostrar mais tendências de decoração. Olha só, este aqui é uma casa que é pra... foi uma decoração mais pra homem, que às vezes não gosta de colocar flores. No caso, foram colocados esta floreira com esta folhagem verde. Foram, na verdade, três, quatro, cinco toceiras. Aqui você pode substituir, na verdade, por outro tipo de planta, um alói. Tem uma variedade grande de plantas que você pode colocar pra dar esse toque. E esta peça aqui, ela é de madeira, o que poderia ser também um outro material, uma metálica, que ela fica bem bonita. Aqui no centro... Foi feito um arranjo com samambaias. Utilizou aquele mesmo estilo que eu já passei pra vocês. Foi colocada como um morrinho de argila, colocado musgo. E daí, com isso, olha só, você enxerga a argila. De um lado e de outro menos. Então, dá um toque, é tudo detalhe de decoração. Aqui, como não podia faltar, temos o limão siciliano amarelo. E aqui, olha que decoração bem original. Foi colocado como dois pés, seriam de alface e limões. Quer dizer, uma decoração bem neutra, que não define cores, sempre tudo no verde e no branco. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo. E aqui, olha só.